Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente para o canal. Está chegando agora? Deixe a sua inscrição, deixe o seu like, vem fazer parte da família para vocês que já acompanham o vídeo. Seja muito bem-vindo novamente ao canal. Bom, hoje eu vou falar de dois banhos, eu vou passar duas receitas para vocês. Como preparar, qual é a finalidade dos banhos, para ser mais exato. Bom, pessoal, assim, talvez para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a magia, a preparação mais a fundo do banho, aqui em cima no card eu vou deixar o link. Entra e assista o vídeo anterior a esse aqui que eu coloquei, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o banho. Aí você volta aqui, você vai saber como preparar, porque alguns fundamentos e algumas coisas que trazem por trás do banho. Tá certo? Então vamos lá, eu vou pôr assim, ó. Eu vou colocar a foto e aí eu falo depois sobre isso aqui, para vocês saberem do que eu estou falando. Tá certo? Então vamos lá. O abacaxi. Você vai na feira, você vai em qualquer lugar. O abacaxi você encontra em qualquer lugar. E vocês não sabiam que além de uma fruta gostosa, o poder que ela traz. Bom, esse é o preparo do abacaxi, tem que ser a base de fervura ou pilar, mas eu digo que seria mais fácil a base da fervura. Com a casca, o abacaxi, você vai tirar a coroa dele, tira as duas pontas, o restante que sobrar você vai lavar, bem lavadinho. Vai cortar em fatias, um abacaxi dá para fazer banho para duas pessoas. Então tá, cortou, coloca numa panela com água e deixa ele levantar a fervura. Levantou a fervura, como eu já expliquei, desliga e deixa ele esfriar. Porque o abacaxi, o abacaxi te traz o restabelecimento do emocional, te traz para o equilíbrio novamente para a vida. Além dele te dar proteção espiritual, ele combate a depressão. Vocês não sabiam a potência que tem o abacaxi. Mas assim, todos os banhos que eu ensinar aqui é da cabeça aos pés. Você derrama na tua cabeça, pode derramar sem problema algum. Ah, mas o banho tem que ser do pescoço para baixo. Não, o que eu ensino é da cabeça. Não adianta você limpar um corpo e a cabeça está suja. O Ori é o nosso primeiro orixá. Nenhum orixá consegue fazer nada para você se o teu Ori não permitir. Então assim, o equilíbrio está aqui. A proteção que você necessita, você tem que sentir aqui. Para depois ser mandado para o restante do corpo. E outra, o abacaxi te dá disposição para você correr atrás, para você resolver as coisas da tua vida, sabe? Para você alcançar tudo aquilo que você quer. Então assim, um banho bem feito. Mas assim, lembrem, volte lá atrás e vejam como eu falei. O que você não pode estar passando, sabe? Por alguns momentos da tua vida, para você preparar esse banho, né? Tá certo? Então vamos para o segundo banho. Folha ou a folhagem da costela de Adão. É isso mesmo. A folha, esse você tem que macerar. Esse não pode ser fervido. Porque esse dá para ser macerado. Com calma, as folhas você vai macerando ali. E coa, como eu já ensinei no outro vídeo. O card que estava no início aqui para as pessoas. Ou se não, volta no vídeo anterior. Vê pela data do vídeo, da postagem, para vocês entenderem. Esse banho, ele afasta as doenças. Afasta a morte, vamos dizer assim. Das nossas vidas, ele traz longitividade. Esse banho tira o medo nosso. Tira o pânico das nossas vidas. Sabe? Manda embora. Sabe? Tira aquela sensação de perseguição que você está. De pessoas ou de espíritos. Sabe? Quando você senta assim. Ah, acho que eu estou sendo perseguido. Sabe? Ele afasta tudo isso. Ele manda embora. Sabe? O medo, o pânico. Essa sensação que você tem. Ele tira a inquietação. Ele tira a insegurança. Sabe? Ele faz uma faxina em você. Sabe? Te restabelecendo novamente. Muitas coisas boas. Sabe? Ele te dá um tratamento natural para a depressão. Para o equilíbrio. Para o emocional. Ele te cria uma proteção espiritual também. Ele traz... Ele manda embora, vamos dizer assim. Ele traz renovações, motivações e manda embora os desânimos. E outra coisa. Ele te equilibra o ori. Sabe? Quando você está sem saber o que você quer. Para onde você quer. Como você quer. Sabe? Esse banho te traz o equilíbrio que você precisa para o ori. Que é a tua cabeça. Aonde que entra a questão das pedras de carvão? Bom. Dentro desses banhos. Desses dois banhos. Você pode utilizar as pedras de carvão acesas. Como que você vai fazer? Numa panela. Numa forma. Você vai acender. Escolhe dentro do saco lá. As pedras de carvão mais bonita que tiver. Coloca fogo nelas. Quando elas estiverem ardendo em brasa. Você abana com alguma coisa. Porque você não pode assoprar as pedras de carvão. Principalmente para fazer um banho. Entende? É um outro assunto. Você vai abanar com alguma coisa. Quando elas estiverem bem acesas. Que elas estiverem bem fortes. Você pega e joga dentro desse banho. Já preparado. E deixa apagar. Quando ela apagar. Ela vai dar a explosão dela. O barulho do chio. Você tira essas pedras. Porque o carvão arde. O carvão é fogo. O carvão é motivação. O carvão é vida. Porque ele está aceso. Sabe? Vai aumentar a potencialização desse banho. Para te dar. Trazer todos aqueles benefícios. Que você precisa. E mandar embora. Insegurança. Medo. Pânico. Depressão. Sabe? A depressão. É o estado de desequilíbrio emocional. Que a pessoa está passando. Sabe? Então assim. Para quem fizer esses banhos. Fazendo como eu ensinei. Sabe? É... O abacaxi. Desculpa. O abacaxi. Você vai fatiar. Vai apanhar. Para fazer ponto de fervura. Tá, Júnior. Mas... É... O abacaxi. Você vai me deixar meio grudento. No vídeo passado. Eu falei. Dos esforços. Que a gente precisa fazer. Sabe? Porque assim. Não adianta você ir lá. Comprar um sabonete. De descarreio. E tomar banho. Se adiantasse. Muitas pessoas faziam. Muitas... Essas coisas são químicas. A natureza oferece. Tudo nas nossas mãos. Na nossa mão. Para nós fazer ali. Mas o que a gente precisa ter? Determinação. Esforço. Sabe? Fé. Fazer com amor. Com carinho. Com devoção. E acreditar. Que vai fazer bem para nós. Se a pessoa não acreditar. Não adianta fazer. Não existe ebó. Né? Que faça uma pessoa levantar. Se ela disser que ela não quer mais. Não existe isso. Sabe? Então para quem te ficar com algumas dúvidas desse vídeo. Volta lá. Volta no outro vídeo. Assista lá. Para vocês entenderem um pouco mais. Sobre banho. Sobre as pedras de carvão. Sobre alguns esforços que precisam ser feitos. Entenderam? Sabe? Assim. Algumas perguntas. Dependendo da pergunta. Eu posso até responder. Mas algumas eu vou dizer para vocês. Vai no outro vídeo. Assista outro vídeo lá. Assim fica mais fácil. O esforço de você buscar o conhecimento. Está também em você assistir outro vídeo. Entendeu? É tudo. É uma questão de determinação. Eu sempre digo. As plantas. As ervas. Está aí para todo mundo. Mas nem todo mundo está nem aí para as plantas e para as ervas. Infelizmente é assim que funciona. Está certo? Espero que vocês tenham gostado. Aguarde aí que tem muitos materiais ainda que eu vou trazer para vocês. E assim. Se você está com problema. Se você conhece alguém que tem esses sintomas. Indique esse vídeo. Compartilhe. Mande para alguém. Peça para se inscrever no canal. Eu estou aqui apenas para ajudar vocês. O que eu ensinar para vocês é para ajuda. Não é para outra finalidade não. Está certo? E assim. Se alguém me perguntar. Eu posso lavar a cabeça? Pode sim. Eu não ensino banho do pescoço para baixo. As pessoas dizem. Ah. O banho de sal grosso tem que ser. É só um ponto de lógica para vocês entenderem. O banho de sal grosso tem que ser apenas do pescoço para baixo. Não pode ser derramado na cabeça. Tá. Então quando você vai na praia. Você põe uma touca. Com certeza você calça uma touca. Para você poder entrar naquela água salgada. Está certo? Para frente nós vamos conversar sobre esse tipo de banho. Que envolve sal grosso. E a praia. Está certo? Forte abraço. E não esquece. Deixa o link no vídeo. É só um vídeo. E não esquece. É só um vídeo.